E aí pessoal, beleza? É dia de nada trazendo pra vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje o que eu vou fazer? Vou primeiramente, para a minha horda nível 12. Cara, opar carta nível 12 é embaçado. Nossa, mano. Comecei a gravar, apareceu uma moto aqui do nada. Eu não estava passando nada aqui na rua, que merda. Beleza. Vou para a horda nível 12, 50 mil de dinheiro. Para quem não geme, isso aqui é uma pedrada na cabeça. Você está maluco, rapaz? Vamos para aqui. 50 mil de dinheiro, horda nível 12. 800 de XP. Vamos ver aqui. 252 de dano. 252 de vida, no caso. Olha. Interessante. Como vocês podem ver, eu estou 1 a partida do recorde. E eu vou tentar quebrar o recorde aqui ao vivo. E mano, esse vídeo aqui é mais para teste mesmo. Eu quero que vocês assistam o último vídeo e falem qual vídeo está melhor. Um vídeo com tudo ao vivo assim, com a qualidade menor. Ou aquele vídeo lá com a narração ao vivo e com a imagem do replay. Porque está dando lag aqui na hora que eu vou gravar. Eu tive que diminuir a qualidade, beleza? Mas é isso. Esse é o deck que eu vou usar. E vamos lá tentar quebrar esse recorde. Encontramos aí o Afonso. Alfonso do Chrome Factory. Beleza. Começamos aqui com uma mão boa. Eu posso iniciar com a princesa atrás da torre. Ele tem gigante real e eu coloquei a princesa do lado errado. Temos um problema. Vamos ver o que ele vai fazer. Vou colocar meu mago de gelo aqui. Se ele jogava um feitiço, jogou o tronco. Eu vou usar meus barbros. Para parar esse gigante real. Não contava que ele jogaria esse espírito de gelo aí. Mas conseguimos conterar o gigante real dele. Ok. Vou jogar aqui minha princesa... Minha princesa não. Minha ordem, meu mineiro. E ele tem flechas. Temos um pequeno problema. Flechas e tronco. O cara vai me conterar legal aqui. Caramba, que cara chato, velho. Agora fudeu. Nossa, velho. O cara me dobrou legal aqui. Nossa, deu ruim. Que loucura, velho. O que me ferrou foi aquela flecha na minha ordem. Porque, meu amigo... O nível de desvantagem é mais de 8 mil. Conterar... Conterou o que? Oito. Conterou oito de elite, entre aspas... Com apenas... Três. É complicado. Estou posicionando meus barbros aqui um pouco errado. Já vou tomar outra coroa na cabeça. Quer ver? Vou gastar aqui a princesa. Para ver se ele gasta o tronco dele. Gastou. E agora eu vou partir com um minicombo aqui. Ah, tá de sacanagem. O cara tem Valkyria também, mano. Que que é isso, velho. Caraca, deve... 100% counter do meu. Tá maluco, rapaz. Isso não. Deslike, dislike. Gostei disso não, mano. Tá maluco, velho. Daqui a pouco eu vou matar três coroas aqui, velho. Olha isso, velho. Não. Sinceramente, não vai dar não. Não vai dar mesmo. Mas vamos continuar aqui. Qual caminho eu preciso aqui? Atrasar a torre. Velho, o jogo tá de filha da putagem, velho. Não faz sentido um deck... Qual a chance de vir um deck que é 100% counter do seu, velho. Sinceramente. Não consegui fazer nada, mas ele arrancou só uma coroa da gente. Tá de boa. Estávamos a uma partida do recorde, agora estamos a duas partidas do recorde. Eu sou obrigado a falar. Que esse... Aqui tá uma porra. Aí vamos lá. Vamos enfrentar o Frozen Fire. Que nome, hein? Frozen Fire. Faz todo sentido. Do Liban. Liban. Interessante. Ele jogou a princesa, eu vou gastar uma fire aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha, o deck dele é de gigante real. Então eu vou colocar meu magro de jogo aqui, bem atrasado. Pra dar tempo do elixir carregar e eu posicionar meus bárbaros ali pra fazer a defesa. Já vou posicionar aqui, se eu tiver uma fire vai ferrar muito a minha jogada. Ele tem fire. Vou colocar meus goblins aqui pra distrair. Defendemos, ele gastou o seu veneno e gastou a fireball na mesma jogada. Na mesma jogada não, é. Na mesma jogada, no mesmo ataque. Então agora estamos totalmente livres. Para o que? Para combate a Ordem Mineiro. Se ele tiver outro feitiço vai ser uma puta falta de sacanagem, hein, velho. Nossa, o cara tem foguetão, mas ele errou. Então essa torre eu acho que é nossa, vai cair. Vai cair sim. Beleza, estamos na vantagem agora. O problema é que deck de gigante real, vocês estão ligados com a que é, né. Aquele deck embaçado demais, cara. Ainda mais com foguetão. Beleza, vamos colocar aqui nossa princesa. E ele posicionar a torre do inferno ali, sem muita utilidade. Vou jogar minha fire aqui, para matar esses bárbaros dele. Beleza. Eu acho que vou posicionar aqui meus goblins para tentar tirar uma vida dessa torre inferno aqui. Eu vou posicionar meu mineiro aqui atrás da torre, só para o deck rodar mesmo, porque ele não vai fazer muita coisa. Ok. Ele posicionou seu feitiço de veneno. E agora eu vou posicionar aqui meus bárbaros. Será que ele... Nossa, velho. Que pré-fire é essa, malandro? Vou jogar aqui a minha. Beleza. Beleza. Será que vamos defender? Defendemos. Caralho. Que erro brutal, hein, mano. Que que é isso? Não sei o que ele ia fazer, mas ele fez um miss-click monstruoso, cara. Monstruoso mesmo. Será que ele vai ter fire? É, meu amigo, eu acho que você vai tomar duas coroas na cabeça, rapaz. Se tivesse mais tempo ele ia tomar três coroas, só de zoas. Será que dá tempo? Não vai dar tempo. O Pouca não tomou três coroas. Beleza. Estamos aí de novo a uma partida do recorde. E morreu. Vamos para mais uma partida. E se eu não quebrar esse recorde agora, eu não quebro mais nunca. Ainda eu vi um cara com mais troféus que eu, mas é um nível 11. Velho. É bem ousado começar assim, mas eu vou jogar merda no ventilador e vou combar a ordem mineiro. Não quero nem saber o que vai acontecer aqui, rapaz. Quer ver ele ter fire? Ih, olha lá. O que que tá acontecendo aqui, velho? O que tá acontecendo aqui, maluco? Rapaz, ele mandou um dano bacana ali na torre dele. Mas ele está com vantagem de elixir. As vezes é sempre bom arriscar assim no começo da partida, que as vezes o cara pode não ter, pode não ter, o feitiço. Beleza. Pode ser um deck de três mosqueteiras? Pode. E o que pode acontecer comigo? De eu me ferrar. Mas eu não vou deixar ele ter muita vantagem de elixir, né? Que é foda. Beleza. Mandou ali a bruxa. Ah, mandou um mineirinho aqui na minha princesa, seu vacilão. Vou dar um zap aqui em cima de tudo. E agora, meus bárbaros vão matar o link. Vai matar? Vai matar? Mata caramba. Oxi. Tirando, rapaz. E agora eu vou armar a bait pro lado dele. Isso mesmo que eu queria, parceiro. Isso mesmo. A bait, ele caiu certinho. E essa aqui promete. Essa aqui é recorde, rapaz. Se eu não quebrar o recorde agora, eu não quebro mais nunca. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Vamos esperar ele colocar o coletor de elixir e vamos tacar uma falha na cabeça dele. Se ele for esperto, ele vai posicionar o coletor de elixir atrás da toa. Posicionou certo. Ilícito. Por que não colocou aqui no meio, seu vacilão? Tá certo. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Eu acho que ele tá na vantagem de elixir. Mas sem problemas. Eu vou posicionar aqui o meu mineiro. Pra arrancar um dano ali da toa, tá ligado? Vou posicionar aqui minha princesa. Como que não quer nada? Pra ir limpando esses bichos malditos aqui. Eu errei a fire na bruxa, velho. Que coisa feia, hein, cara. Que coisa feia. Mas ninguém viu. Ninguém viu. Agora eu vou ter problema com essa porcaria dessa bruxa. Rapaz. Dá um exato aqui, ô. Tá doido? Quero perder essa torre, não. Tá maluco? O jogo ganha sem perder. Isso é foda, hein, velho. Vou colocar a minha horda aqui pra limpar esse exército esqueleto. Ele tá muito confiante, né, parça? Tá maluco. Vai ganhar de mim, não. Vai ganhar de mim, não. Hoje, não. Hoje, não, rapaz. Aqui é recorde. Aqui é recorde. Batemos aí nosso recorde. Ganhamos 32 troféus. Balde de prata. Vamos ver quantas pontuações. 4.241. Foi uma quebrada de recorde. Meu bosta. Mas, beleza. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like pra ajudar. E é isso. Fui. Dá like.